Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando nessa resenha após mais uma derrota do Vasco. Vasco perdeu ontem para a Portuguesa 1x0, um joguinho meio aqui, meio ali, que a gente vai falar bem rápido, porque a gente já fez um pós-jogo ontem, se você quiser acompanhar uma análise completa do jogo, vou deixar o card aqui em cima, mas a gente vai dar uma passada rápida só para pontuar sobre esse jogo, e vai falar do mercado da bola, muita coisa acontecendo no mercado da bola, reviravoltas que eu quero falar aqui, dar a minha opinião, e já já a gente vai entrar nesse assunto que não estende-se só a jogadores, tem membro da comissão técnica do Vasco praticamente de saída do clube, beleza? Tá chegando, é novo no canal, tá chegando agora? Curte o canal, ativa o sininho, já deixa o like para dar uma moral para o Vasco TV, ajudar a levar esse vídeo a mais vascaínos, e eu volto em um segundo após a vinheta do Vasco. Galera, hoje eu estou apresentando aqui, fazendo a estreia do meu casacão da capa, se liga, coisa linda galera, comprei o conjunto, casaco, calça, fica maneiro demais, é um pouquinho caro, mas vale muito a pena, coisa para a vida inteira, a qualidade é muito boa, e eu começo esse programa já falando do jogo de ontem galera, vou dar a minha impressão aqui do jogo, internet fervendo, principalmente o Twitter, Twitter é a terra das lamentações, onde se taca uma pedra a cada segundo, então está todo mundo lá no Twitter falando isso, falando aquilo, xingando, é um prato feito para quem quer falar mal realmente, sub-20, o Vasco perdendo para a portuguesa, portuguesa da ilha galera, jogou com sub-20, jogou com sub-20, mas isso não é desculpa, acho que o Vasco se acha que o sub-20 não dá para ganhar da portuguesa, que colocasse o profissional, mas eu vou dar a minha opinião aqui, eu acho até que se tivesse jogado com o sub-20, 100% sub-20, o Vasco teria mais facilidade, porque no primeiro tempo o Vasco teve muita dificuldade por causa de três jogadores que não são do sub-20, que são eles, Thiago Reis, o Lucas Santos e o Vinícius, que jogou aí o finalzinho da sub-20, mas era profissional, jogou boa parte desse ano de 2020 passado como profissional, e os três destoaram, eu vou botar assim a carga mais forte para o Lucas Santos e para o Vinícius, que estavam muito ansiosos, muito ansiosos, eu acho que os dois podem vir a dar certo, a verdade é que o time inteiro estava ansioso, muita correria nos 15 primeiros minutos galera, se percebia que a bola estava queimando no pé dos garotos, apesar de muita qualidade, para mim ficou claro que esse time que jogou tanto o primeiro como o segundo tempo, são garotos de qualidade, até o Lucas Santos quando toca na bola, dá um lançamento, você vê que ele tem qualidade, mas a ansiedade tomou conta do time do Vasco e a correria foi muito grande, a verdade é que a portuguesa não tem qualidade, grande qualidade, muito parecido com o que o Inóvio Iguaçu apresentou contra o Flamengo, o Inóvio Iguaçu até é um pouco abaixo da portuguesa, não conseguia sequer matar a bola e a cara dos jogadores fisicamente, você vê que são jogadores praticamente amadores, mas a portuguesa jogou atrás tentando sair na correria, ligando rápido o contra-ataque, não teve grandes chances, até teve uma bola na trave ali, mas quando o Vasco já estava tentando ir de qualquer forma para o empate, e o gol da portuguesa saiu num escanteio, numa falha de posicionamento, e aí a gente vê a falta de entrosamento que é onde eu queria chegar. Quando eu digo que se o Vasco jogasse com o Sub-20 teria mais chances, eu acho que vai muito disso, porque o que jogou ontem não foi no Sub-20, para mim foi um time misto do Sub-20 com os reservas dos profissionais, e aí falta entrosamento e faltou entrosamento para esse time do Vasco ontem, isso ficou claro. Quando jogou a maioria do Sub-20 a coisa melhorou, o Laranjeiras entrou muito bem, o Matias Galassi entrou muito bem, o JP não deu tempo de mostrar muita coisa, mas o MT mostrou que tem qualidade, então assim, eu acho que não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra, eu acho que a gente consegue ver bons valores, não dá para falar bem, porque perdemos para portuguesinha, essa que é a verdade, não dá para achar isso legal, o Vasco precisa acordar, porque esse campeonato é um tiro curto e o Vasco não pode ficar fora da semifinal mais uma vez, não dá para dois anos seguidos o Vasco ficar fora da semifinal por conta de um planejamento, então assim, a gente vai pegar o Volta Redonda na próxima rodada, e o Volta Redonda é um dos melhores times de menor investimento, a gente precisa ganhar do Volta Redonda, empate não é legal contra o Volta Redonda, acho que vai ter um jogo mais fácil, porque o Volta Redonda vai sair para o jogo, e quem sabe o Vasco não consegue sair aí no contra-ataque, mas eu espero que o Sistom não coloque time misto, coloca o pessoal do Sub-20 para jogar, Laranjeiras mostrou que é um moleque que chuta bem, finaliza de qualquer jeito que a bola chega para ele, então assim, eu estou curioso para saber como é que vai ser esse jogo contra o Volta Redonda, e desde já tira o peso da garotada, se tem algum culpado nessa derrota para a portuguesa, é de quem escalou o time Sub-20, garotos contra profissionais, achei até que os garotos foram bem e demonstraram seu valor, vai ter muito garoto aí que vai dar retorno financeiro e em campo para o nosso clube. Cara, e vamos para o mercado da bola que a coisa está se aquecendo, vou começar nem por jogador, galera, sobre comissão técnica, está correndo a boca miúda, e até o Atenção Vascaínos ontem no Twitter disse que o Carlos Germano está de saída do Vasco, na verdade o Carlos Germano depois esclareceu que ele não foi procurado para a renovação, o Marcelo Capo está chegando e muito provavelmente ele deve trazer um treinador de goleiros de sua confiança. Sinceramente, minha opinião, não vai fazer falta, eu prefiro o Carlos Germano na posição de ídolo, acho que o Carlos Germano inclusive nem deveria ter sido contratado uma vez que o Carlos Germano foi um dos grandes responsáveis pelo descenso do Vasco em 2013, foi dele um dos que se posicionaram contra a contratação de um goleiro quando o Vasco tinha os três patetas, aqueles três goleiros, Alexandro, Alessandro, os outros dois lá que eu nem lembro o nome, isso me causa uma tremenda revolta, e quando eu vi que o Carlos Germano ia voltar para treinador de goleiros do Vasco, eu fiquei bem pé da vida. Então, assim, Carlos Germano, você é ídolo, continua na posição de ídolo, a gente não tem confirmado ainda a saída do Carlos Germano, mas eu realmente espero que o Carlos Germano saia, não passo pano só porque o cara é ídolo, vai continuar sendo ídolo, fui muito ao Maracanã em São Januário para ver o Germano salvar a gente, inclusive no título de 97, aquela cabeçada do Ozeias, mas eu acho que já deu para o Germano, realmente, espero que o Cabo traga um outro treinador de goleiro, especialmente um outro goleiro, essa é a minha opinião. Falando em jogador, galera, ontem a gente foi perro de surpresa, eu vim aqui no programa de manhã, dei como certo a contratação do Marcelo Alves, porque realmente estava tudo certo, mas, ao que tudo se indica, Marcelo Alves não fica no Vasco, galera. O Elias Duba, que é o presidente do Madureira, disse que já tinha acertado tudo com o Pássaro, tanto é que ele tinha essa informação, mas que o Pássaro entrou em contato com ele e disse que, em comum acordo, conversando com o Marcelo Cabo, ele preferiu indicar outros dois jogadores para o Vasco, então o Marcelo Alves não fica no Vasco. Eu acho isso tudo muito estranho, porque o Marcelo Alves, além de ter ido muito bem, era uma oportunidade de negócio para o Vasco. Tem 23 anos, 1,92m, é um cara que foi meio ano passado, ficaria por um empréstimo de um ano sem custo, com certeza tem salário baixo, para você ter uma ideia, o Catatau que veio com ele tinha um salário de 5 mil reais, então o salário do Marcelo Alves não era alto, então, assim, isso está realmente estranho, eu espero que o Vasco venha público e fale sobre isso, a gente merece um esclarecimento maior, mas a verdade é que o Marcelo Alves está com o pé fora do Vasco. Vamos aguardar a confirmação, mas isso acontecendo realmente é algo que eu, pelo menos, vou lamentar. A notícia é que o Vasco sondou a situação do zagueiro Iago Maidana, que jogou no esporte e é do Atlético Mineiro, é um cara bem alto, ele tem 1,96m, é um pirulito, um cara alto pra caramba, você que secou o esporte nas rodadas finais, provavelmente lembra dele, porque é um cara que chama a atenção de tão alto, que é um branquelão bem alto, e o Vasco sondou a situação dele, ainda não se sabe se a situação vai pra frente ou não, mas é um zagueiro bem alto, que poderia ajudar o Vasco na contenção da bola aérea, que é um tipo de jogo da Série B, aquela chuveirada na área, e o Vasco vai precisar de zagueiros altos. Falando em zagueiro, situação do Leandro Castanho, o Leandro Castanho já deixou claro que não pretende sair do Vasco, porém, o Vasco vem recebendo sondagens da situação, do seu capitão, e existe sim a chance do Castanho sair do Vasco, tendo em vista o alto salário do capitão. Queria saber de você, Vascaíno, o que você acha, hein? Você acha que o Castanho deve ficar? Você acha que o Castanho deve sair? Eu tenho a posição de que o Castanho, pelo valor dele, não está entregando o que a gente espera do capitão. Eu realmente gostaria que ele ficasse, mas se houvesse uma redução do salário, que o Vasco vai precisar reduzir salários, e vão sobrar poucas posições de um salário um pouquinho mais caro, como a posição do Cano, por exemplo. Eu realmente espero que o Cano fique, que, ao que tudo indica, o Cano fica, o Cano quer ficar, muito provavelmente vai ser um da espinha dorsal, apesar do Vasco estar recebendo sondagens, parece que o Grêmio já sondou, o Corinthians já sondou, e eu realmente espero que o Germán Cano fique no Vasco, porque seria de muito, mas muita valia. O Vasco precisa de alguns cascudos com o Germán Cano, e o Germán Cano, com certeza, vai fazer muito gol na Série B. Outro que o Vasco vem conversando, e grande chance de nos próximos dias a gente ter uma resposta, é a situação com o Chico Coreano. O Vasco já conversou com ele, o Chico é um cara que está sem contrato, é um cara que se destacou pelo Atlético Goianiense, a gente sabe que o Marcelo Cabo gosta dele, e vamos ver nos próximos dias se a gente tem a confirmação de que Chico Coreano pode desembarcar em São Januário para essa Série B, eu acho que é um jogador que ajudaria muito ali, pode jogar pelo meio, pode jogar pelas pontas, foi um cara que me chamou a atenção, apesar de não ter feito uma Série B completa em alto nível, ele jogou muito melhor na primeira metade da Série B, mas é um cara que pode vir para compor elenco, galera, um cara que vai brigar por posição, e a gente vai precisar de um jogador com um pouco mais de técnico, uma vez que muito provavelmente Martim Benítez não fique no Vasco, e com certeza não deve ficar a partir do meio do ano, ele tem contrato até o meio do ano, e seria difícil o Vasco continuar com o Martim Benítez, de repente uma prorrogação de empréstimo, vamos ver o que acontece com o Martim Benítez, beleza, galera? Ó, chegou até aqui, não deu like ainda? Senta o dedo no like, cara, ajuda a gente a chegar a mais vascaínos, o seu like é de graça e ajuda muito, e eu vou me despedindo aqui, lembrando que hoje à tarde o Felipe entra com um giro de notícias, e à noite tem mais um giro de notícias, a gente está diversificando aqui, trazendo mais dois programas, total de três programas, um de manhã comigo, um no meio do dia com o Felipe, e à noite com o Felipe, beleza, ó? Me despeço por aqui, ó, beijo na Cruz de Malta, meu casacão, e aqui a Vasco, te vejo a qualquer momento.